Pessoal, trago mais notícias. Parece até brincadeira minha, mas infelizmente o lançamento do novo cenário do clube de membros do sexto round não vai poder ser hoje às 21h15, como eu havia dito no vídeo de ontem. Acontece que o YouTube pede cerca de 24 horas para analisar o pedido de lançamento de um clube de membro e liberar aquele botão azul para você poder virar membro. Eu fiz o pedido ontem e na teoria vai ficar disponível antes das 21h15, mas um, são quase 18h e ainda não está disponível. E dois, o YouTube diz cerca de 24h e não até 24h, ou seja, pode passar disso, se muito ou pouco não sei. Mas eu não tenho como arriscar lançar as novidades e o clube de membros sem a ferramenta para vocês participarem, então só posso pedir desculpas. Sei que não é o ideal lançar na sexta-feira, mas eu também não aguento mais, quero lançar logo as novidades, gravar no cenário novo, então fica marcado para amanhã, sexta-feira, às 20h15, 8h15 da noite. Mas vamos falar sobre MMA porque José Aldo está na Berlinda e a próxima rodada pode tanto reaquecer a sua carreira como arruiná-la completamente. Há dois meses lancei aqui no canal uma resenha cujo título era Uma Proposta Interessante para José Aldo. E eu basicamente tratei o desafio do equatoriano Marlon Vera como um excelente custo-benefício para o brasileiro. O gringo, que é o 15º do ranking, seria o adversário menos ranqueado do Aldo nos últimos 11 anos? Sim, seria. Mais um, Chito traz consigo o hype de quem tirou a invencibilidade do garoto mais hypado da categoria, Sean O'Malley. Naquele bom e velho jogo da tensão, da notoriedade, é um cara que entrou no radar de muita gente na última rodada. E dois, no papel, para mim, ele também seria o adversário mais fácil do Aldo na última década. E aplicando aí aquela regra do Chelsone, de que tirando disputas por cinturões, a melhor coisa que um lutador pode conseguir é a luta mais fácil e que renda mais atenção, chegamos nela. A essa altura do campeonato, acho que ninguém precisa mais defender a carreira do Aldo, maior campeão da história da categoria até 66kg. Ah, Renato, mas ele vem de 3 derrotas consecutivas, perdeu 6 das últimas 9. Ok, mas perdeu para quem? Conor McGregor, Max Holloway, Alexander Volkanovski e Piotr Jan, só campeão do mundo incontestável. A única exceção é o Marlon Moraes, que ainda assim era o número 1 do ranking e o resultado da luta foi extremamente contestável. Então, para mim, é loucura dizer que o José Aldo não serve mais, não vence mais ninguém, sem considerar o nível de competição que ele tem enfrentado. Marlon Vera é duro, jovem, tem apenas 27 anos, completinho, contundente em pé, brigador, faixa preta de jiu-jitsu. Mas desculpa, não dá para dizer também que se trata de um lutador extraordinário. Ele está claramente 2 ou 3 degraus abaixo de todos esses nomes que bateram o Aldo. E não importa quem seja, você pode até acumular 18 vitórias consecutivas, como o Aldo fez de 2006 a 2015, que nesse esporte o grande desafio é mental. E perder em casa para o Volkanovski, na frente de família e amigos, depois ser nocauteado por um menino que veio da Sibéria até o Rio de Janeiro só para treinar com você, não tem jeito. Embaralha as ideias, atinge em cheio a confiança. Então o que o José Aldo mais precisa nesse momento não é pensar em title shot, como está ali o topo da categoria, nada disso. É ter o braço erguido, vencer, recobrar a autoestima dentro do Cage para ir seguir em frente. A gente pode analisar o próprio caso do José Aldo, que depois de perder duas seguidas para o Max Holloway, nocauteou o Jeremy Stephens e desabou emocionalmente, caiu em prantos. Ele mesmo confessou depois que ficou muito aliviado por ter vencido, porque chegou a duvidar das próprias capacidades por causa da fase ruim. E tecnicamente, vamos combinar que a fase nem é tão ruim assim. Contra o melhor do mundo até 61kg, até o quarto round a luta estava bem para ele, é igual. O Aldo matou a base principal do Ian com seus chutes baixos, e o russo só sobreviveu porque é um craque, ambidestro eficiente como canhoto e destra. Acho um erro botar qualquer resultado todo na conta de quem perdeu e o mérito de quem venceu. Não me entendam errado, Marlon está longe de ser peixe morto, mas nesse momento, tecnicamente, acho que é a coisa mais vantajosa que o Aldo consegue. Tanto que quando o próprio Marlon disse à ESPN que essa luta estava praticamente fechada para o UFC 256 de dezembro, fiquei até surpreso. Porque a gente está careca de saber que o UFC não tem como prática aliviar veteranos e ex-campeões. Eles usam essa rapaziada como bucha, escada para garotada. Chris Weidman e Rafael dos Anjos, por exemplo, tiveram alguma trégua nos últimos anos? Dá até para achar que esse é o caso, porque o Vera tem 27 anos e o Aldo 34, mas me parece mais um presente para um do que um investimento no outro como futuro campeão. Agora, se aprova o casamento, por que ainda assim o brasileiro está com a corda no pescoço e até uma rodada de respiro pode ser trágica para ele? Porque, por outro lado, se ele não consegue bater o Vera, um recado bem ruim é passado, o de que Aldo não prospera mais contra a competição intermediária. Aí sim poderia representar o início do fim, uma desaceleração ou algo do tipo. O seu futuro dentro da empresa com 4 derrotas consecutivas também poderia estar comprometido. Mas antes de morrer de Vera, digo véspera, para mim o Aldo é favoritíssimo nessa aqui, talvez 65 a 35. Vejo ele melhor tanto em pé quanto no chão. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre o José Aldo vs Marlon Vera? Uma furada para o brasileiro ou faz sentido? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre Glover Teixeira e Thiago Marreta que se enfrentam no próximo sábado e eles se lascaram. A luta que valeria o Tyroshot não vale mais nada. Para entender porquê, é só clicar no link aqui do lado. E reforçando, amanhã, sexta-feira, 8h15, 20h15, 8h15 da noite, tem o lançamento do novo cenário, do clube de membros do sexto round. Aí sim, agora para valer. Espero muito não ter que voltar com o vídeo amanhã dizendo que não vai rolar também. Tenho fé que dessa vez vai. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.